Oi gente, tudo bom com vocês? Vem de volta ao canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, né? Eu tava de férias, a gente chegou dia 1º aqui pra ficar 17 dias e tudo certo. Acabou que eu e o John testamos positivo pra Covid durante a nossa viagem e a gente teve que ficar mais duas semanas pra dar o tempo de retornar. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de updates, né? Porque a minha intenção era voltar com o canal normal, com a programação normal. É agora, dia 17, mas acabou que não deu certo e por conta disso estou gravando esse vídeo aqui nesse cenário maravilhoso. A gente alugou um Airbnb pra gente ficar essa semana, né? E alugou um outro pra ficar semana que vem pra gente poder ficar isolado da minha família. Então a gente vai fazer um teste agora amanhã pra ver se a gente consegue, se o resultado é negativo, né? Eu poder ver minha família, pelo menos já que a gente vai ficar esse tempo aqui. Então foi isso, eu vou contar pra vocês então um pouco de como foi essa tour aí. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu tive a tour da Anitta da Sorte. Gente, se você não acompanhou, eu vou contar pra vocês o que aconteceu porque foi surreal. Sei lá, se fosse um roteiro de filme, a gente ia falar, nossa, que forçado, isso jamais aconteceria. Mas aconteceu comigo. A gente marcou um voo que tinha escala nos Estados Unidos e de lá o voo direto pra São Paulo, né? Que a minha família mora em Campinas, na região de Campinas, em Paulínia, na verdade. E o nosso voo ia sair por volta das 4 da tarde. A gente ia chegar em Chicago por volta das 9 e às 10 horas sairia o nosso voo pro Brasil. E vocês sabem, né? Quem já viajou sabe que é um saco fazer voo que tem paradas. Principalmente quando é em outro país, porque você tem que passar pela imigração e é uma dor de cabeça. É uma fila longa. Então se você puder evitar, o voo direto é melhor, né? Pelo menos eu acho. Então o que aconteceu? A gente tá lá sentadinhos esperando pra embarcar e chamaram o nosso nome. Falaram assim, Priscila e Janta, compareçam aqui no guichê 43, temos uma mensagem pra vocês. A gente já pensou, né, que tudo de ruim ia acontecer. Que o nosso exame tinha dado alguma coisa, algum problema. Que o nosso voo ia ser cancelado. A gente pensou tudo de ruim que pudesse acontecer. A gente pensou nesses dois minutos até a gente chegar nesse guichê. E aí chegou lá, a moça falou assim, Então, tem um voo saindo aqui de Montreal às 9 horas da noite. Se vocês quiserem, ao invés de entrar nesse voo que vai pra Chicago, A gente consegue colocar vocês nesse voo que tá indo direto às 9. A gente se entrou ali ou assim, a gente nem acreditou, né? Porque o voo que é direto geralmente é mais caro. Só que um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Antes da gente fazer o check-in, a gente fez um upgrade dos nossos assentos, né, dentro da aeronave. E a gente pegou um assento um pouquinho melhor, que é o Economy Business Economy. Ou Economy Business, não sei o nome, certo? Mas assim, não é bom não. É um pouquinho, tem um pouquinho mais de espaço pra perna. Tava bem barato, acho que a gente pagou, sei lá, 70 dólares cada. Então a gente decidiu fazer esse upgrade. E aí quando ela me falou isso, né, da possibilidade de fazer esse voo direto, eu falei pra ela, eu falei, então, sabe o que que é? Eu peguei esse assento, esse upgrade, né? Eu queria saber se a gente consegue pelo menos manter, né? Ela falou assim, ah, então. Ela digitou lá no computador, falou assim, acontece que a gente não tem mais essas vagas, né, pra esses assentos, mas a gente tem duas vagas na primeira classe. Então eu vou colocar vocês na primeira classe. Gente, sério. E pra fingir costume na primeira classe? Eu gravei, eu gravei, isso vai ser postado aqui no canal. Vou fazer um vlog, resumão, assim, da viagem. Eu vou postar um pouco da minha experiência dentro do avião, viajando de primeira classe. Mas eu e o John, a gente não acreditou. A gente ficou, assim, chocado. A gente achou que a gente tinha entendido errado. Passou tudo pra nossa cabeça. A gente não acreditou até o momento que a gente sentou na aeronave e viu que realmente aqueles eram os nossos assentos que a gente estava de primeira classe. Olha, é surreal. Mas enfim, ela falou isso pra gente. A gente se entreolhou, assim, e a gente falou, ah, então tá, né? Como a gente ia ficar até às nove lá pra esperar o nosso voo, né? Então eles deram um voucher pra gente poder jantar. E a gente foi, a gente jantou. Depois a gente foi lá no lounge da primeira classe. Eu fiquei toda besta, tentando fingir costume. E olha só, uma coisa que é muito doida. Eu viajo igual uma mendiga. Então, assim, aquele povo tudo arrumado da primeira classe. Todo mundo, assim, viajando de business, né? Tipo, de terno e gravata. Povo com roupas de marca e eu de vans e de leggings. Então, assim, dava pra ver bastante, assim, o contraste entre eu e o Jonathan e o restante do pessoal que estava nessa primeira classe. Mas enfim, o voo foi maravilhoso. Realmente era o nosso voo. A gente... Olha, sério, você tem que assistir esse vlog desse vídeo. Vai sair, espero que semana que vem eu vou começar a editar ele já. Mas foi surreal, assim. Pra gente que é pobre, passar por isso. Tipo, muito louco, muito louco. E aí, gente, a coisa mais doida disso tudo é porque horas antes de eu viajar, né? Eu fiz um post lá no Facebook da Anitta da Sorte. Eu vou colocar aqui pra vocês verem o que que é. Que era, tipo, assim, basicamente a Anitta falando Gente, vou estar no piscinão de Ramos. Hoje é meia-noite pro ano novo. E aí você corta pra Anitta, né? Na Times Square ou fazendo show lá com a Miley Cyrus. Então, assim, a Anitta da Sorte, entendeu? Tipo, você postou a Anitta, você vai ter sorte no ano novo. Era essa a brincadeira. E eu repostei e tudo isso aconteceu. A gente não gastou nada mais pra viajar de primeira classe. O que foi surreal. E não só isso. Alguns dias depois, eu recebi o reembolso desses assentos que a gente tinha feito upgrade porque a gente não pegou, né? O primeiro voo pra Chicago. Então, a gente literalmente viajou de graça na primeira classe. Aí chegamos no Brasil. Foi maravilhoso a experiência. Passamos duas semanas aqui. Beijei todo mundo, abracei todo mundo, abracei minha família. E aí, gente, tá tendo um surto de gripe aqui no Brasil. Então, tá todo mundo gripado. Porque essa gripe é H1N1, né? E eu peguei uma gripezinha na minha primeira semana aqui. Só que eu achei que era essa gripe, né? Então, eu fiquei de boa. Fiquei um dia ou dois ruim, mas aí depois... Mas foi assim, sintomas bem leves. Uma sensação de febre, mas sem estar com febre. Uma dorzinha de garganta chatinha, mas nada demais. Nada que pudesse deixar eu preocupado. E logo em seguida, o Jonathan também teve. Mas a gente passou... Óbvio que ele também ia ter, né? Porque a gente dorme junto. A gente tá o tempo inteiro junto. Então, óbvio que ele ia ter também. E aí, fomos fazer o nosso exame de covid. E deu positivo. A gente pensou, fodeu, né? Porque o que a gente vai fazer agora? A gente tá no Brasil. O Jonathan precisava começar a trabalhar. Minhas aulas, né? Já tinham começado minhas aulas da faculdade. Então, a gente... Eu ia perder mais duas semanas de aula. Mas a Anitta dá sorte, gente. Ela não parou por aí, não, né? Ela ainda ajudou muita coisa. Ela ajudou pra caramba. A gente... Então, a gente ligou. Porque, assim, o Jonathan tem um cartão de crédito que chama Odyssey World Elite. Eu vou colocar a foto dele aqui do cartão. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram dar uma olhada porque vale muito a pena mesmo. Mas aí, com esse cartão de crédito, todas as compras que a gente faz de viagem, né? De passagem de viagem, já vem com um seguro de viagem. Eles também têm um seguro pra covid-19, né? Então, a gente ligou lá pra saber o que eles cobriam. Se eles cobriam passagem, se eles cobriam estadia, o que que eles cobriam pra gente ver, né? O que dava pra gente evitar gastos aí. E acabou que eles cobriam a estadia, né? Pra gente fazer a quarentena de até 4 mil dólares, né? Então, esses 4 mil dólares poderia ser uma semana, 10 dias, o quanto a gente quisesse, mas teria que ser no máximo 4 mil dólares. E também comida e a diferença da passagem, né? Do voo de volta. Se desse alguma diferença. E a gente falou assim, a gente viu aí o quê? Uma oportunidade, né? Porque já que ia ter que estar coberto tudo isso, a gente ia poder gastar um pouquinho, né? Com a estadia, a gente decidiu, então, alugar um Airbnb. Por isso que eu estou nessa casa bonitona, que tem piscina. Depois eu também vou fazer um minitur aqui pra vocês verem no vlogzinho que eu vou postar da viagem do Brasil. É lindo aqui, a gente tá relaxando. Como eu disse, a gente não teve sensação nenhuma de sintoma, nada. Tá super tranquilo. Mas ainda tinha essa coisa do trabalho do John. Então, meu primo, graças a Deus, é um gamer fudido lá. Ele gosta de jogar videogame, gosta de jogar online, né? Então, ele tinha um computador muito bom que daí ele emprestou pro Jonathan. O Jonathan vai conseguir trabalhar. Está trabalhando, na verdade, hoje é quinta-feira. Então, desde segunda, ele tá trabalhando normal. As minhas aulas, né? Por conta do Covid, que tá rolando também lá no Canadá. Tá bem feia a coisa. Eu acho que tá feio em todos os lugares, na verdade. Alguns lugares estão mais preocupados do que outros. Mas também tá rolando lá. E por conta disso, o presidente decidiu fechar as escolas até dia 3 de fevereiro. Então, assim, sabe? Nos 45 do segundo tempo. Porque se eles tivessem deixado as aulas presenciais voltarem, eu não ia ter como assistir as aulas. Eu ia perder mais duas semanas de aula e aí eu poderia até repetir o semestre. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, Deus é pai, né? Padace não. Porque, olha... Sabe quando as coisas foram se encaixando, assim? Deu tudo certo. Eu tô conseguindo assistir as aulas. O John tá conseguindo trabalhar. A gente conseguiu alugar esse lugar super bonito, super aconchegante. A gente não vai gastar nada extra pra ficar mais duas semanas aqui no Brasil. Inclusive, eu estou muito feliz com isso porque tá um frio do caralho lá em Quebec. Vou colocar pra vocês aqui um print de como tá essa semana. No dia que a gente ia embarcar, tava menos 45. Então, assim... Foi ruim que a gente pegou Covid? Foi ruim, né? Porque pegar Covid não é bom. Porém, preciso confessar que não dá pra reclamar, né? De todas as situações, assim, que poderiam acontecer. A nossa foi, literalmente, a mais abençoada possível. Tudo que tinha pra acontecer de bom aconteceu nessas últimas semanas. Então, assim... Eu tô tentando aproveitar ao máximo, já que eu tenho mais dessas duas semanas, né? Quer dizer, mais uma semana, porque uma semana já foi. E eu tô muito feliz, assim, de poder ficar aqui, não ter nenhum gasto extra. Então, eu só queria dar um update pra vocês, pra vocês saberem o que aconteceu durante a viagem. Como eu disse, vai ter vlog aqui da viagem do Brasil. Vou mostrar também minha casa pra vocês no Brasil, casa dos meus pais, né? Um pouquinho. Enfim, vai ser um vlog bem resumidinho, porque eu queria mesmo descansar. Eu precisava descansar. E agora eu já sinto que a minha bateria está recarregada. Então, eu estou muito feliz de voltar pro canal. E é isso, gente. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto sobre o plano, né, de viagem, seguro de viagem, que é muito bom, deixa aqui nos comentários ou sobre como é fazer quarentena. Ah, um detalhe também. Como a gente tinha um voo que tinha uma escala nos Estados Unidos, né, e a gente ia viajar no domingo, a gente teve uma dor de cabeça pra conseguir achar um lugar que entregasse o exame PCR no sábado. Então, a gente acabou tendo que fazer dois exames, o PCR e o antigênio. O antigênio, ele é válido pra entrar nos Estados Unidos e o PCR pra entrar no Canadá. Então, a gente fez o antigênio, né, o antigênio meu deu negativo, do Jonathan positivo, e os PCRs, os dois deram positivo. E é isso, graças a Deus, viva a vacina, né, porque teve um outro detalhe também, que como eu estava com a minha família, meus avós estavam lá na minha casa, e eles fizeram um exame de Covid, deu negativo também, graças a Deus. Então, tá todo mundo bem na minha família, foi só um susto mesmo. Foi só pra eu ganhar mais férias extras aqui no Brasil. E, enfim, tô estudando online, tô tentando voltar à rotina agora, que tá bem difícil, viu, com essa vista aqui, muito difícil de focar no trabalho. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Acompanhem lá no Instagram, quem não segue ainda, eu tô postando mais sobre a minha viagem, né, mais a minha rotina aqui. e a gente vai se falando. Deixem também sugestões aqui de vídeos no comentário, porque 2022 acabou de começar, né, então tem muita coisa aí pra acontecer lá em Montreal, quando eu voltar. E também aqui, né, vamos ver. Eu tô quase jogando na loteria, porque olha essa neta da sorte, a bicha tá me dando sorte real, assim. Enfim, gente, é isso. Obrigada a todo mundo que continuou aí acompanhando o canal, mesmo com a minha ausência por essas semanas de férias. Eu sempre vejo que tem muita gente nova chegando por aqui, que é muito legal. Enfim, que eu puder ajudar vocês, só deixar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto